Música Música Cá vai a marcha mais o meu par Se eu não trouxesse quem eu havia de aturar Não digas sim, não me digas não Negócios de amor são sempre que são Já não há praça dos bailaricos Tronos de luz no altar de mãos ricos Mas tem a praça que foi da Figueira A gente cá vai, quer queira ou não queira A noite de Santo António Oh Lisboa de encantar De alcachofres a florir, de foguetes a estourar Enquanto os bairros cantarem Enquanto haver arraiais Enquanto haver Santo António Lisboa não morre mais Lisboa é sempre na moradeira Tantos de rices que até já fazem fileira Não digas sim, não me digas não Amar é destino, cantar é condão Uma cantiga, uma aguarela Um cravo aberto, debruçado da janela Lisboa linda do meu bairro antigo Dá-me o teu bracinho, vem marar comigo Oh noite de Santo António Oh Lisboa de encantar De alcachofres a florir, de foguetes a estourar Ai, enquanto os bairros cantarem Ai, enquanto haver arraiais Enquanto haver Santo António Lisboa não morre mais Enquanto os bairros cantarei Enquanto houver arraiais Enquanto houver Santo António Lisboa não morre mais